Fala rapaziada, trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês, né, falando aqui de Call of Duty Mobile, que chegou agora aí, né, tá, um jogo muito bom, mano, pra celular, pra quem joga online, é muito bom, esse aqui é o modo dominação, né, porém, quando eu gravei esse vídeo aqui, eu não tava ligado, muito ligado, que era modo dominação, pra mim era matar mais, eu fui pra cima, pá, me levei uma aqui, aqui morrer pro outro, por participar, porque aqui, ou você, no spray ali, você cola e mata todo mundo, ou você vai, é, vai levar um trabalho e vai morrer, porque aqui não é igual a Free Fire, que você colocou o gel ali pra se proteger, ou você derruba o cara, ou o cara vai te derrubar, então, eu fui jogando aí com essa rapaziada aí aleatória, né, nesse modo aí, dominação, nesse mapa aí também, ainda não conhecia o mapa, tava conhecendo o mapa ainda também, primeira vez que eu joguei esse mapa, e fui pra cima, né, atrás dos caras e tal, aí, aí, eu tô jogando aí em terceira pessoa, e como eu te falei, é o modo dominação, aí eu passei pela base 6, né, e nem dominei a base, eu tava lá, tava só na procura dos caras mesmo, pra dar bala, né, procurando os caras pra meter bala, pra trocar tiro, e tal, é, é, muito fácil você levar costa aí, Se você levou a costa ali e o cara, você não virou e deu três tiros no cara ali muito rápido, você já era pra você. Aí você reinicia, eu vivo de novo e vai pra cima de novo. Volta, troca a bala, isso aí é muito apelão, isso que aconteceu comigo aí, que é um ataque aéreo, o cara lançou um ataque aéreo em cima de mim. Não tem nem como você reagir a um ataque aéreo desse. Então, a gente já tava ali, eu gostei de mais dominada, aí como eu falei pra vocês, ele não tem assistência de mira, né, você vai ali no controle total, basicamente, aí ou você mata o cara ou o cara te mata, o melhorzinho ali, ou você acerta todos os tiros, você finaliza e já era. Lembrando que essa aqui tem recorde, né, as armas tem um recorde. Se você não controlar, ela vai espalhar os tiros, você não vai conseguir acertar nenhum tiro. Então, você tem que reiniciar de novo, é, aí esse aí é uma, o lança, 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 lança a missão, né, lança uma, um torpedo, sei lá. Se você quer um, 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 deu só uma no pé do cara, eu também já era, esse jogo também, ele é muito apelão, muito apelão demais. Todas as armas, as armas todas, é, basicamente, você só precisa mesmo acertar, ou dizer assim, eu tenho muito tempo de reação. Se o cara te pegar de lado, já era pra você, ou você, ou você, ou você tenta controlar a arma, aí o que, tá bom, é dela.